Olá, olá pessoal! Chegou o carnaval, vamos lá saber das notícias? As seis UFAs de São Luís, gerenciadas pela Secretaria de Estado da Saúde, farão atendimento normal no carnaval em São Luís, garantindo assistência médica em casos de urgência e emergência para a população e os foliões que precisarem de serviços durante todo o período carnavalesco. E o tradicional baile de carnaval do lar de idosos solar do outono garantiu a animação e descontração de moradores e frequentadores da instituição. A festa tem o objetivo de proporcionar aos idosos um momento de interação e socialização entre eles. A casa é administrada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e abriga atualmente 30 idosos. O governo do Maranhão lançou no dia 7 de fevereiro a campanha de combate ao assédio sexual no carnaval, que vem com o tema Não Tô Afim. A campanha do carnaval é contra o assédio e tem a finalidade de garantir um ambiente mais digno e seguro para nós, mulheres. Se a mulher se sentiu constrangida, ela não gostou, ela deve sim acionar a polícia, ela deve pedir ajuda. Os policiais militares estão capacitados para fazer esse primeiro atendimento, levam para o plantão da mulher, que funciona na Casa da Mulher Brasileira, e a delegada plantonista vai avaliar o caso. O informe vai ficando por aqui. Curte bem seu carnaval, se preserva, use preservativo. Até a próxima! Música 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 Bota a força nova, caiu no rali